Fala galera, estamos aqui com mais uma invasão de last day, né? Se você viu vídeos anteriores você sabe que faltava um vendedor para mim fazer a invasão, né? Aí beleza, fechei o jogo, fui editar o vídeo, assim, vou abrir aqui para a gente dar uma farmadinha para ver se aparece o vendedor. Só que aconteceu, minha base foi invadida, então a gente vai fazer a invasão aqui sem completar missão, isso vai ser muito bom porque eu vou fazer essa invasão aqui e quando acabar ela só preciso de um vendedor para mim fazer outra invasão, né? Vamos entrar aqui, isso é bom porque a invasão, galera, é uma das maiores fontes aí de grandes recursos, armas e tudo mais, né? Quando se dá sorte, né? Já começou por aqui, cara, eu estou esquecendo demais de colocar comida para Scarlet, ou então, igual ali, eu tinha colocado um pouco tempo atrás e eu achei que ainda tinha comida e tudo mais, né? Ó, tem minha moto aqui, não tem mais, não tem outra moto ali, aqui não tem nada, a base aqui, level 3, a basezinha aqui, meio, a base, ó, ela faz um C, a base C, né? Beleza, vamos explodir, né? Vamos explodir aqui, vamos pegar um C4, ela espera que abra a base todinha aí para nós, hein? Assim, o balta espera! Então vamos lá, não temos uma toca, eu estou aqui com duas glock, porque elas estão acabando, tá? Então, eu acredito que eu vou usar as duas. Vamos explodir aqui na portinha, estou com a sopa de peixe, então não vai vir o zumbi mesmo explodindo alguma coisa lá dentro. Beleza, ó, abriu um bocado de loot, hein? Abriu um bocado, ó, não tem nada. Vamos abrir essa porta aqui, ó, vamos abrir essa porta aqui, ver o que tem. Três horas depois, hum, ó, agora os zumbis estão vindo, agora os zumbis estão vindo, hein? Vamos dar um pouco de tiro aqui, ó, beleza, pode vir, agora esse cara não está aqui, então eu vou ter que bater para dedão, hein? Vou ter que bater para dedão nesses bichos aí, deixa eu dar mais uns tiros aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, detonei, detonei. Beleza, enchi minha vida. Eu acho que eu já invadi essa base, essa base, cara, essa base é muito familiar. Eu acho que eu já fiz essa invasão de vingança, deixa eu abrir aqui, ó. É que se for o que eu estou pensando, vai ter um cado de baúzinho ali, ó. Ah, eu acho que eu já invadi, agora eu não lembro. E olha que é difícil eu lembrar, eu sei que tem, que eu acho que aqui embaixo tinha coisa boa. Eu acho que um desses baús aqui, ó, tinha coisa boa, cara, já invadi essa base aqui. De vez em quando a gente pegar umas bases repetidas, ó, eu estava certo, hein, tinha coisa boa aqui, hein? Borrachinha, ó, junto àquela garrafa, aquela de lá, nada ali de... Nossa, como foi bom! Deixa eu ver se é aqui. Eu lembro que tinha coisinha bacana aqui, velho. Ah, eu sabia que tinha coisa boa! E, ó, roupa inteira da SWAT aí, hein? Beleza, beleza. Ah, eu acho que aqui tinha coisa boa também. Vamos ver se eu estou certo. É, eu não acho que isso aqui era o que estava na minha mente, não, tá? Eu acho que não era esse baúzinho. Olha os zumbis aqui, estão aqui, velho. Estão rápido demais, meus filhos? Por que que é isso? Você está louco? Cadê os grandão? Vem cá, grandão, vem, vem, vem. Ah, não, eu agarrei aqui, velho. Eu agarrei ali. Olha lá, já vim junto, ó. Já vim junto ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos matar esse bicho aí. Deixa eu colocar no alto aqui enquanto... Vai, vai no alto, hein? Também vou colocar outra arma aqui. Beleza. Beleza. Eu lembro que tinha coisa boa por aqui. Eu acho que é esse. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, viu? Quando você invade a base que você já invadiu, as coisas ficam mais fáceis, né? Então, eu adoro o QQF. Manda base repetida boa mesmo. Eu adoro base repetida boa. Agora, você não me manda base repetida ruim, não, que... Olha aí só. Invasão de vingança. Eles não me roubaram... O que é a lata de feijão que estava lá? Não. O que é que eu consegui? Maravilha, maravilha, maravilha. Quem acompanha o meu canal aí vai lembrar que eu invadi essa base, hein? Vai lembrar... Deixa eu ver. Eu lembro que pra cá tinha item bom. Deixa eu ver se era aqui. Agora eu não lembro se é na ponta de cima ou de baixo. Aqui. Deixa eu ver se era aqui. É porque os baús, eles fazem uns desenhos assim, ó. Que você tenta puxar pela mente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos gastar essa arma tudo aí. Olha lá, ó. Ih, rapaz, já veio um dentro do outro ali, hein? Agora só na glock, ó. A glock acabar vai ter que ser no murro, hein? Vai ter que ser no murro. Vai ser no murro. Vamos ver quem é mais forte, hein? Vamos ver quem é mais forte. Você vai ver. Toma isso daí, velho. Toma na barriga, no peitão aí, velho. E é isso, hein? Três horas depois eu vou matar esse cara. Ainda bem que era o último zumbi, porque senão... Ahn... Ó, minha comida ali mudou de lugar e eu fico tentando estar errado. Pô, não lembro. Deixa eu ver se é aqui. Aqui eu já desisti de lembrar. A gente vai começar a abrir aleatório mesmo. Então eu vou começar a abrir aqui aleatório. Vamos abrir esse daqui. É... Foi médio, médio. Médio, mediano. Deixa eu ver, não acho que eu... Aqui... Acho que aqui foi o lugar que eu menos abri o baú, né? Esse aqui vai ser o último. Ah, não é que eu vi as blocas e eu falei coisa boa. Mas tá acabando. Ah, sacanagem, hein? Vocês me dão felicidade... Vocês me dão e tiram felicidade rápido demais, hein? Mas tá de boa aqui. Temos uma roupa da SWAT completa aqui. Temos uma outra roupa... Mas quem é que é blusa, hein? Blusa militar aqui, ó. Olha os montes, velho. Você tá... É louco. Então vamos passar... Vamos pôr essa gasolina na motoca ali. Né? Vamos pôr na nossa motoca, ó. Na motoca aí. Filho, ó. Dá a minha moto que já tá sensacional, né? Deixa eu dar um... Mas... Opa, enchei foi muito. Mas tá de boa. Enchei só um pouquinho. Mas o dedo foi. E não quis voltar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Pior que minha roupa ali tá acabando também. Eu tenho que equipar a arma aqui comigo, sabe? Então... Eu vou equipar uma arma aqui, ó. Equipa aqui na minha mão. Que eu vou ter mais espaço, né? Esse espaço aqui eu vou pôr... Esse tanto de blusa militar aqui, ó. Beleza. Aí daqui eu toco pra cá. Ah, beleza, beleza, beleza. E vamos ver. Eu acho que eu não vou nem... Não sei se eu levo essa roupa minha aqui. Vamos ver o que a gente vai achar aqui nos baús, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu quero você e você. Talvez tinta, pilha. Não sei se eu vou levar essas tintas aqui, ó. Daqui eu não quero nada, tá? Vamos aqui. Ah, não quero nada. Não, aqui eu quero parafuso. Vamos dar você aqui, talvez. Aqui. Não quero nada. Talvez tomar um rolo aqui, ó. Aí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui eu não quero nada. Aqui. Talvez esses 20 ferros aqui. Vamos clicar em pegar tudo. Não tem nada igual. Aqui. Deixa eu ver esses 20 ferros aqui. Se eu posso substituir. Ó, tem uma bota militar, velho. Ó, no lugar dessa comida aqui, ó. Deixa eu dar uma alimentada. Vem você. Este couro aqui. Pode ficar no lugar dessa tinta amarela. Então tá beleza. Tá beleza. Aqui, ó. Eu não quero nada. Aqui. Eu quero... Vamos clicar em pegar tudo. Ele pegou o parafuso. Olha a barra de... Eu não vi essa barra de alumínio, ó. Ah, vamos deixar essa roupa aí para trás, tá? Vamos deixar essa roupa aí para trás. Aí eu vou ganhar mais quatro espaços aqui, ó. Eu levo você. Isso aqui eu já vou me alimentar. Pego você aqui. E tá de boa. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ah, esse ferro aqui. Eu acho que tem que ter mais ferro para me encher naqueles pinhos ali, hein. Ah, pilha? Ah, você. Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu acho onde tem o ferro ali, ó. Achei que já houve mais ferro aqui. Aqui não. Não, para de quebrar, velho. Pode quebrar estranho. Já quebramos demais essa base. Ah, gente. Já achei que tinha mais ferro. Será que é impressão minha? Deixa eu ver esse daqui. É, então talvez eu achei que tinha. Talvez não tinha. Mas vai ser desse jeito mesmo. O que foi, foi. O que ficou, ficou. E caraca, que invasão sensacional de vingança, hein. Muito da hora. Conseguimos essas armas. Conseguimos isso tudo que está aqui equipado no meu jogador. Lembrando que invasão de vingança, a gente gosta quando você tem a base bem protegida, né. A base que os invasores não conseguem roubar, né. A minha base, eles não conseguem quebrar, né. Ela é anti-invasão completa, né. Então, você só deixa ali uma coisinha bem ruim no carrinho ali da frente, né. Eles vão lá e roubam. E eu ganho uma invasão aí, rapaz. Aí sim, hein. Então, vem aqui, ó. Deixa eu ver que eu posso pôr aqui daqui, ó. Vou pegar você, ó. Deixa só um aí, ó. Haha, esse me roubar, esse rouba só isso. Falta aqui um vendedor. Será que, deixa eu ver se ele vai aparecer no raid aqui, ó. Se a gente vai dar essa felicidade dele aparecer aqui. Não apareceu, não apareceu. Deixa eu sair aqui de novo pra ver se ele vai aparecer. Ele não apareceu também, mas na medida que eu for jogando aí, ele vai aparecer aí pra gente completar aqui lá e ganhar mais uma invasão. Então, se gostou, já sabe, né. Deixe aí, compartilhe o vídeo com o amigo. Like aí, que a invasão foi top. E te vejo no próximo vídeo.